Os usuários da ADEF, Associação de Deficientes Físicos de Novo Hamburgo, produziram uma amostra de artesanato. Os produtos foram confeccionados com material reciclado. Confira na matéria. Objetos de decoração, brincos, colares, bolsas e cintos. Tudo produzido com material reciclado. Assim são os trabalhos da amostra Transformando Rejeitos de Borracha em Arte, feita por integrantes da Associação de Deficientes Físicos de Novo Hamburgo. A ADEF é uma entidade beneficente. Ela foi fundada há 26 anos pela nossa saudosa irmã Valéria, que faleceu em 2000. E ela tem a finalidade de incluir o portador de deficiência na sociedade como um cidadão útil e produtivo. Com retalhos de borracha e outros materiais doados por empresas, os artistas participaram de oficinas de artesanato para a produção das peças. Na verdade, existem oficinas dentro da entidade. Alguns já tinham feito alguma coisa de bijuteria. Existe a questão do trabalho com o tecido, mas com a borracha foi a primeira vez. Então, que participaram da confecção, do corte, da modelagem, da costura e até chegar onde chegou nesses nossos trabalhos. Os produtos vão ser vendidos em um bazar beneficente para ajudar a manter a entidade. Poder oportunizar aos usuários da ADEF um espaço onde eles possam mostrar o trabalho realizado lá, eu acredito que seja muito importante para os usuários da ADEF. Obrigado. Obrigado.